Hoje é dia de conhecermos mais um atleta apoiado aqui pela UPF. Nós fomos a Amaral acompanhar um treino de downhill com Ismael Giaçom. Tem que ter coragem para descer a toda velocidade e saltar assim. Ou então pedalar em meio a buracos e pedras só por uma pequena trilha e ainda ladeira abaixo. E para chegar a este nível de preparo físico e técnico, o trabalho tem que ser intenso. Por isso Ismael, esse guri de apenas 16 anos, que já tão novo conquistou tanto no downhill, recebe apoio em reconhecimento às suas conquistas. Ele é atleta da UPF, vive aqui em Amaral, onde esse centro de treinamento esportivo também fez questão de ajudar. E a gente trabalha com o Ismael primeiro para evitar lesões e em segundo para trabalhar o condicionamento. E que não é apenas força, também flexibilidade, resistência, coordenação e no caso do Isma, explosão também. Aqui o Ismael vem quatro vezes por semana. Ele faz pilates e segue uma rotina de treinamentos intensivos com maior ou menor carga, dependendo da necessidade. São sequências para fortalecer a musculatura e condicionar o corpo. O suor na testa do guri e a respiração acelerada dá uma ideia da intensidade. Esse é um trabalho acompanhado por oito profissionais, entre educadores físicos e fisioterapeutas. E quando tem uma prova que ele vai disputar um campeonato, muda o treinamento? Muda. Antes da prova, antes da competição, a gente se reúne e a gente prepara aulas especiais, dependendo do tipo de prova que ele vai realizar. E aqui na pista, a única própria para downhill em Amaral, que Ismael aperfeiçoa a técnica e coloca em prova a sua capacidade física. Ele tem cuidado máximo com a segurança, até porque é um esporte de alto risco. Por isso, a bike é de ótima qualidade. O capacete é profissional, assim como as luvas, joelheiras e sapatilhas. É muito também do piloto, mas se tu tem um equipamento adequado, uma bike boa, um equipamento de segurança bom, também ajuda bastante para as competições. Ismael, nessa curta carreira do esporte, conquistou títulos importantes. Em 2016, foi medalha de bronze no Pan-Americano no Peru. Foi também campeão gaúcha em 2017. E no ranking brasileiro de downhill, Ismael foi campeão duas vezes. Em 2016 e 2017. Tu tem que estar bem descansado, tem que estar bem preparado fisicamente, né? A alimentação também é uma coisa que ajuda bastante. E também a confiança. Tu tem que estar confiante, pensar que tu está bem preparado e que tu vai bem na corrida. Ismael, até porque a ladeira abaixo, cerca de 3 quilômetros, em alta velocidade, não pode ter medo. É, não pode ter medo. O medo atrapalha muito, assim. Então, tem que deixar o medo de lado. A parceria da UPF é super importante. Eu acho que me ajuda muito nas competições. E, para mim, seguir trabalhando e treinando. Aqui, o Ismael treina toda semana. Ele desce de 10 a 12 vezes. Esta pista é uma realidade um pouco diferente daquelas que ele enfrenta nas provas. Mas nada que intimide o atleta. Porque correr, saltar e derrapar morro abaixo é para poucos. E, para mim, seguir trabalhando e ir lá. E, para mim, seguir trabalhando e ir lá. Obrigado.